Deus abençoe a todos Amém, amém Quem souber, pode nos ajudar Amém São tantas as guerras espirituais Mas em nossa frente vai o general As flores são tantas, mas vão se acabar Cometemos Cristo pra nos ajudar Por mais que a morte venha nos tragar Na glória com Cristo vamos descansar Tu és o primeiro, o Deus verdadeiro Tu és o princípio, também és o fim És força divina que envolve a alma És o rei, sufeira e és tudo pra mim Ele é o nosso rei, sufeira Ele está aqui nesta manhã Para termos vitória temos que ser forte Sempre com a espada e cunha lá nas mãos Vivemos a vida diante de Deus Vencemos as guerras com a oração Se o inimigo está nos perseguindo A espada do Espírito nos dá poder Nós somos comprados com o sangue de Cristo E o poder de mim é que nos faz receber Amém Tu és o primeiro, o Deus verdadeiro Tu és o princípio, também és o fim És força divina que envolve a alma És o rei, sufeira e és tudo pra mim Você que é incrível, rei, sufeira e cunha lá nas mãos Aleluia Pra termos vitória temos que ser forte Sempre com a espada e cunha lá nas mãos Vivemos a vida diante de Deus Vencemos as guerras com a oração Se o inimigo está nos perseguindo A espada do Espírito nos dá poder Nós somos comprados com o sangue de Cristo E o poder de mim é que nos faz receber Tu és o primeiro, o Deus verdadeiro Tu és o princípio, também és o fim És força divina que envolve a alma És o rei, sufeira e és tudo pra mim Tu és o primeiro, o Deus verdadeiro Tu és o princípio, também és o fim És força divina que envolve a alma És o rei, sufeira e és tudo pra mim És o princípio, também és o fim Aplausos Aplausos